Música Olá galera, esse aqui é um programa Festival do Sol Especial aqui na Cabo Telecom que é um patrocinador do nosso evento e vocês vão ver como é que rolou esse festival que aconteceu em novembro de 2015 e foi muito legal, a Cabo fez algumas ações bem bacanas lá, os clientes da Cabo se divertiram muito teve sorteio, teve foto instantânea e você vai conferir aqui como é que foi um pouco dos shows que rolaram a gente fez acho que 70 shows em um fim de semana, sexta, sábado e domingo e a gente vai começar o programa de hoje com um artista potiguar chamado Leto e fez um show massa, emocionado, com a plateia cantando muita coisa dele depois a gente vai ter uma banda do Maranhão chamado Boys Bad News e vocês vão ver, eles se vestem tudo igualzinho, são tudo bonitinho e tal depois vai ter o Maguerbes, que é uma banda de São Paulo que eles fizeram uma turnê do Festival do Sol, fizeram algumas cidades além de Natal e finalizando a gente vai ter outra banda potiguar que é potiguar porque nasceu aqui, mas ela tem componentes do Brasil inteiro de outras bandas de Goiânia, de Belém, enfim que é o The Sinks, e aí você vai curtir no programa de hoje essas quatro bandas, confere aí o que é 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 o que Comprei um carro no meu último sonho E voei baixo só pra ver se isso era certo O que me faz ter vontades tão óbvias Um bom não mais, um avião não me vaja Assim me encontrado Que me tira os seus Isso é só Os retras Do quanto estou imerso E é só Meu prazer colonizado Vejam só Um ATV pilotando os cabos Tenho medo de estar intacto Passeando e relatando os fatos Que manda os cegos sem perder a linha Com minha E só da Maneira De viver Não me escrevo Não me escrevo Os outros Se sentirem Como eu Eu quero Eu quero Meu lugar Na caixa preta Do avião E quero O meu lugar O meu lugar Na caixa preta Do avião 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau 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 Tchau